Olá pessoal, tudo bem? Tudo em ordem? Olha só, trago notícias interessantíssimas para aquela pessoa que tem ensino médio só, não tem um ensino superior ainda, mora no estado de São Paulo e pretende ganhar em torno de 6 mil reais. Quem não quer? Quem não quer? São notícias do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo. Fique aí até o final, acho que você vai gostar. E eu sempre antecipo essas notícias para que as pessoas consigam estudar também, de forma antecipada. Fique até o final, como eu falei, você vai gostar. A notícia é boa, a notícia é boa, bom? Ah, dê like, deixe seu comentário e a principal paga que você deixa aqui é me propagandear por aí, me colocar nas suas mídias sociais também, este vídeo, e também se inscrever aqui no meu canal no YouTube e destravando o sininho, que é importante. Beleza? Olha só, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coates, sou treinador de concurseiros, fui servidor público durante muitos anos, fiz quase 50 concursos públicos, ainda sou concurseiro, gosto muito de estudar, sou advogado, então, sou coach de concurseiros há uns 15 anos, mais ou menos, trabalhei, e trabalho nessa área há muitos anos, e tenho dois livros, um deles está aqui, ó, só sobre como estudar para concursos. Ficou curioso? Quer saber mais de mim? Dê uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo. Beleza? Ó, vamos lá, de uma maneira bastante vagarosa, mas, para que você consiga entender direitinho. Bom, eu vou falar hoje, agora, sobre o Tribunal de Justiça de São Paulo. Talvez, talvez não, é considerado, e na prática sim, ou é, o maior tribunal de justiça, o maior tribunal estadual, não é, da federação. Porque o Estado de São Paulo agrega muitas pessoas, o poder judiciário do Estado de São Paulo é muito importante, enfim, como advogado eu sei disso, a respeito da jurisprudência paulista, a escola de direito paulista fez muitas pessoas, fez muitos juristas, enfim, se você observar, tem muita gente no ramo do direito, que estudou em São Paulo, então, São Paulo é, também, nesse aspecto, no aspecto jurídico, a locomotiva do Brasil. E, o Tribunal de Justiça de São Paulo está estudando, novamente, colocar um concurso para nível médio, e esse que é legal, o nível médio e que paga muitíssimo bem, acima da média. Eu vou, rapidamente, dar esta notícia aqui para você, ó. O presidente do Tribunal de Justiça revelou, durante uma reunião realizada com representantes dos servidores do judiciário, no dia 9, aí, que já está tomando providências para a realização do novo concurso TJ para servidores. O presidente afirmou, ainda, que pretende convocar os aprovados do último certame. De acordo com o Franco, as medidas não foram adotadas em 2020 por conta da pandemia. O órgão deverá nomear 500 escreventes, exceto na quarta região, que não tem certame válido e deverá realizar novos concursos. Rapidamente, explicando para você. O Estado de São Paulo é tão gigante, o Tribunal de Justiça de São Paulo atende tantas demandas e é tão gigante, que, na hora de fazer concurso público, ele não faz concurso público para o Estado todo. Ele divide, olha que interessante. Então, divide. Então, pega umas, digamos, regiões, né, ou micro-regiões e divide. A região tal, a primeira região é tal, a segunda região é tal. Então, há uma organização, entre aspas, administrativa para que o Tribunal de Justiça dê conta das suas atribuições ali. Então, nós temos vários concursos aí, cuja validade do Tribunal de Justiça já está quase terminando e tem muita gente ainda remanescente dos concursos antigos nas diversas regiões, exceto na quarta região. Olha o que disse o presidente do Tribunal de Justiça. Exceto na quarta região, que não tem nenhum certame válido e deverá realizar novos concursos. Depois, se você ficar curioso, joga lá no Google concursos, regiões, TJ São Paulo. Tem um mapinha, tem um mapinha onde divide-se o Estado de São Paulo em regiões. Aí você já vai saber, opa, essa aqui é a minha região, opa, eu posso morar lá, opa, eu posso me candidatar. Não que vai ter concurso hoje, mas que você consegue se preparar para o concurso, que, claro, tem um pouquinho de dificuldade, imagine, né? É um concurso muito bom, paga muito bem, com um grau de escolaridade até que é interessante, que é o segundo grau completo. Então, dá tempo de você se preparar. Então, continuando aqui com a notícia, eu fiz um adendo para explicar sobre as regiões do Estado de São Paulo em relação às circunscrições territoriais administrativas do TJ São Paulo. Voltando lá. Após a confirmação da realização do novo concurso, o TJ São Paulo divulgou um aditamento do contrato que tem a Fundação Vunesp para a realização de concursos, prevendo alteração só na taxa de inscrição para cargo de nível médio. Por quê? A Fundação Vunesp, a Popular Vunesp, tem um contrato aí com o TJ de São Paulo de fazer concurso. Ela é a banca do TJ de São Paulo. E é legal que tem uma banca já definida, porque aí você pode ir lá na banca Vunesp, tirar as provas e começar também a estudar por lá. Porque o edital é mais ou menos aquele que já está lá. Não tem muita surpresa. A única coisa, então, segundo a notícia, que deverá mudar é a taxa de inscrição, que era antes de R$72,00 e deve ir para R$79,00. Esse aditamento do contrato que o TJ fez com a Fundação Vunesp foi assinado no dia 25 de fevereiro deste ano, mas só foi divulgado no Diário de Justiça do dia 3 do 3. Agora também, né? Então, o TJ de São Paulo vem desde 2017 mantendo vigente o seu contrato com a Fundação Vunesp, que é o que eu acabei de dizer. O novo concurso TJ de São Paulo, aquele lá da 4ª região, né? Dentro do Estado de São Paulo. O novo concurso TJ de São Paulo deverá ocorrer ainda este ano. Olha que legal! Segundo a coordenadora do setor de concursos e nomeações do Tribunal, a seleção está em análise, mas ainda não há uma definição a respeito da quantidade de cargos, ou de quando o edital poderá ser efetivamente publicada. Há estudos a respeito de abertura de novo concurso para aprovimento de cargos de escrevente técnico-judiciário, mas ainda sem previsão de publicação e também sem definição do número de vagas, disse aí a coordenadora do setor de concursos. Uma coisa bem interessante é que é o seguinte, o superintendente agora da Fundação Vunesp, que é a banca, o Henrique Luiz Monteiro, já havia informado já um tempo atrás que o Tribunal estava em tratativas com eles, Vunesp, para o lançamento de um novo edital com vagas para as comarcas de São Paulo, capital, e da região de Campinas, com previsão de um bom número de vagas. O Tribunal de Justiça ainda não forneceu detalhes a respeito das negociações com a Vunesp, mas sabe-se que a remuneração inicial é por volta de R$6.000, um pouquinho mais de R$6.000. Beleza? Ó, então é importante salientar aqui é que, segundo dados mais atualizados disponíveis no portal de transparência do TJ São Paulo, existem atualmente, pasmem, 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 5.507 cargos vagos no órgão, ou seja, 16% do total de 35.186 cargos previstos na carreira. Para concorrer, rapidamente, que para concorrer ao cargo de escrevente técnico judiciário, o candidato deverá possuir apenas certificado de conclusão ou diploma de curso de ensino médio. Olha que legal! Expedido por qualquer instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, secretarias ou conselhos estaduais de educação. Então, é importante notar que essas notícias já começam a surgir no nosso horizonte a despeito da pandemia, evidentemente, mas isso faz com que nós, estudantes e concurseiros, aquele que estuda profissionalmente, faz com que nós já nos coloquemos a caminho e consigamos também obter um êxito no concurso público, porque estudar para concurso público, ainda mais isso no TJ, que vai ser muito concorrido, garanto, sempre foi, estudar para o TJ exige uma boa, uma boa, boa, boa preparação mesmo. Beleza? Olha, espero que essa notícia, no meio dessa pandemia toda, tenha te auxiliado, tenha te animado aí, e volto a dizer, é importante que você se coloque em marcha, se coloque em estudos. E você pode me dizer, mas eu vou estudar o que, professor? Vai na Banca Vunesp e veja o último edital, provavelmente eles vão repetir esse edital e você já começa a estudar uma ou duas horinhas do seu dia, já começa a colocar ali um cronograma eficiente para você estudar e, claro, você já passa na frente de muita gente que, por enquanto, ainda está esperando o edital. Essa história de esperar o edital acontecer não é legal. Então, portanto, fala-se muito que este ano teremos TJ São Paulo, você ouviu aí, fala-se Capital, Campinas, o concurso é muito legal, é muito bacana e é importantíssimo que você estude. Então é isso. Muito bem, dê like, faça os comentários, me propague nas suas redes sociais e, principalmente, destrave o sininho e se inscreva no meu canal. Beleza? Um grande abraço, minha gente, até mais e cuidem-se. Tchau, tchau!